Sejam bem vindos a mais Scenas Gamer, hoje estamos aqui para fazer limpeza da consola, mais propriamente da carcaça da consola e restaurar a sua cor branca. No último vídeo mostrei-vos a minha forma de limpar a consola, neste caso uma limpeza básica, portanto por dentro na placa-mãe da consola. Desta vez vamos falar sobre a limpeza exterior na carcaça e restaurar a sua cor branca. Ora, vamos falar um bocado sobre isto, neste caso tenho aqui a PS1, vocês estão a ver que até tem isto aqui, isto aqui sabem o que é, infelizmente há sítios onde se compram consolas de jogos e tudo e fora, onde as suas colam as etiquetas de preço diretamente nas coisas e isso é um problema, pois acontece isto. Tem aqui um bom exemplo, por trás ainda tem aqui um também, não havia necessidade de retirar, mas há pessoas que fazem isto e isto é muito chato. Agora, há produtos próprios para isto, para retirar este adesivo, eu não tenho. como vos disse de outra vez, como é que nós fazemos isto, para limpar o exterior? Existe um produto que é próprio destas coisas que é o Retrobrite, eu não tenho esse produto, mas há outras soluções para o fazer. Uma boa solução será comprar água oxigenada a 40%. Água oxigenada a 40%, vocês podem encontrar até em Cabelarejos, onde é muito usado, eu por acaso já revirei tudo e não consegui encontrar, infelizmente. Água oxigenada a 40%, o processo que vocês teriam que fazer era, portanto, retirar, desmontar a consola, aplicar água oxigenada e deixar ao sol, ou então numa estufa com raios violetos. Enfim, como eu não disponho destes meios, tenho outra maneira de o fazer. Mas primeiro deixem-vos falar o porquê disto acontecer. Porquê é que estas coisas acontecem? Porquê é que estas consolas que são brancas ficam amarelas? Isto acontece por uma razão muito simples. Estes plásticos são feitos, portanto, com certos componentes, em que a ideia é fazer com que a consola não pegue fogo. Então, este plástico é que tem um problema, que é este que fica amarelo ao longo do tempo. E isto acontece não é pela exposição ao sol. Embora isso ajude, mas também ajuda na solução a ficar branco. Então vamos falar disso. Isto acontece simplesmente por causa do ar. O ar é composto por 3 elementos e vocês sabem, e pronto, ao longo do tempo isto acontece. Agora, há razões, há maneiras de nós arranjarmos isto. E como é que vai ser? Eu, como não tenho Retrobrite e não consegui arranjar água oxigenada, eu tenho aqui água oxigenada, neste caso, a 10%. Infelizmente temos 40%, que é uma água oxigenada bem espessa e sozinha chegada. Como eu não tenho, vou-vos mostrar uma outra solução, uma forma que eu tenho para fazer as coisas. Esta água oxigenada e compro um bocado de Venice. Vão ver Venice? Ok, Venice. Estes dois produtos, eu vou criar uma solução com eles. Vou mexer até ficar homogêneo e vou aplicar na consola. Aqui com uma trincha, tenho aqui. Tenho aqui uma trincha, ou seja, fácil de arranjar. Ao aplicar na consola, primeiro vou lavar a consola. Aplico esta solução que vou criar. Depois tenho que deixar ao sol. Lá está. O sol assim, como também ajuda ao longo do tempo a ficar amarelo, neste caso vai ajudar a ficar branco. Porque exposto diretamente ao sol, o produto vai limpar isto e depois desta exposição ao sol, eu devo lavar outra vez. E depois no fim ter um resultado final. Portanto, era assim que era feito. Acontece em muitas consolas como a NES, Super Nintendo ou a Dreamcast. Ficam amarelos ao longo do tempo por causa deste motivo. Isto era mesmo assim. Para que isto não ardeça por todos os lados e... e pá. Portanto pessoal, vamos avançar e agora vou-vos explicar a minha maneira para fazer isto, ok? Vou desmontar a PS1 e já volto para vos mostrar o resto, ok? Até já. Ok, agora já temos aqui a PS1 desmontada. Não me parece que esteja muito mau no interior. Parece-me bem. Também para dar aqui algum produto teria que retirar portanto aqui a lente e tirar esta placa. Mas pelo estado dela, e aliás também quando jogo, não me dá qualquer problema. Então acho que não seja preciso. E voltamos aqui à carcaça. A carcaça não está assim muito, muito amarelada. Está um bocadinho. Mas também quero sobretudo livrar-me disto. Portanto, vamos agora começar a tratar dela. E aqui vocês veem por exemplo isto, queria-vos mostrar também. Este tipo de... é uma sujidade que fica ali. Isto também, há um produto que retira isto. O Mr. Clean. Não sei se vocês conhecem. Se conseguirem arranjar um produto semelhante. Provavelmente terá outro nome. Também será boa ideia. E conseguem retirar esta coisinha que aqui está. E pronto. Portanto, vamos agora dar o passo seguinte. Que é criar a solução do que vos falei. Para poder aplicar na consola. Primeiro vamos criar a solução. E depois vou lavar a carcaça. E aplicar ok. Vamos lá então. Criar a solução. Já meti aqui um bocado venis. Vou pôr um bocado mais. O venis lá para dentro. Ora aí está. Como podem ver. Conseguem ver o venis? Está ali em baixo. O produto. Ok. Depois, já água oxigenada. Vocês recortam aqui o... Eu aconselho sempre o uso de luvas. Pessoal. Acho... Como é para mexer aqui nestas coisas. Eu acho que é melhor utilizarem as luvas. Portanto, agora está aberto. Vocês adicionam água oxigenada. Sem medo. Isto não temos a de 40%. Isto vai fazer falta assim um bom bocado dela. E agora? Vocês pegam numa colher. E vão envolvendo. Até ficar bem misturado. Em princípio, não será muito difícil. Porque a espessura também não é muita. Lá está. Vamos ver se isto fica homogêneo. E pronto. E criam assim esta soluçãozinha. E a seguir. Vamos passar para a lavagem. Portanto, da carcaça. Primeiro ali com um bocado de água quente. E se possível, se vocês tiverem, sabão neutro. Será a melhor coisa a utilizar. Portanto, isto aqui já está. Já está muito bom. Digo eu. E pronto. Agora vamos lá. Então, lavar a carcaça. E só antes mesmo de começarmos a lavar. Vocês viram aqui a carcaça. Estão a ver? Aqui onde está o cartão de memória. O que é que nós vamos fazer? Vamos retirar esta chapazinha. Para retirar os botões. Porque os botões vão ser lavados também. E como é que vamos fazer isto? Portanto, vocês arranjam aqui umas chaves destas. Aqui, das pequenininhas. Para retirar os parafusos. Que são extremamente pequenos. Que é como este aqui. Estão a ver? Exato. Ainda tem mais um aqui. Não é? E outro aqui. Portanto, vamos retirá-los. E então depois vamos proceder a lavar. E muito bem. Então aqui temos a carcaça já desmontada. Muito bem. Retirei os botões. E a placa do outro lado. E pronto. Está pronto. E agora vamos, portanto, mergulhá-la na água. Usem... Eu vou usar esta escovinha das unhas. Não é? Que isto se une. Vou usar isto para limpar ali os cantinhos. Em sítios mais difíceis. E também todas as peças que retirar. Vou limpar com isto. E depois deixá-las em água oxigenada. E vão ficar de boas também. Em relação às esponjas para limparem isto. Limpe com uma esponja. Mas limpe sempre com este lado. Que é para não... Portanto, não riscar mais a consola. Portanto, vamos lá. Vou precisar uma limpeza. E a seguir já vos vou mostrar a aplicação de produto. Muito bem. Aí está ela. Já limpinha. Aqui quase desapareceu. Mas ainda tem um bocadinho. Pronto. Está melhor. Agora vamos então aplicar aqui o produto. Que vos falei. Está aqui. E basicamente vocês vão molhar aqui a trincha. Nisto. No produto. E vão aplicar. Portanto, na carcaça. Toda. E pronto. E é isto. Vão pincelando até. Estar totalmente coberta. Para esta solução. Que eu criei. Atenção pessoal. Isto é para vossa conta risco. Isto é só uma forma que eu tenho para fazer. Sem ter o material que queria ter. Mas foi muito difícil mesmo. Para arranjar água. Que cisnada a 40%. E pronto. E eu arranjo esta solução também. Portanto. É só pincelar em isto. E depois. O que é que vamos fazer. Agora. Vamos deixá-la. Assim mesmo. Vamos estar. Ao sol. E o sol. Vai atuar. Em relação ao produto. E ao fim. De estar disposto ao sol. Durante. No mínimo. 2 horas. Vocês depois. É só limpar. E pronto. Depois veremos o resultado final. Vamos lá. Vamos lá ver então. No que é que vai dar. Ora aí está. Fiz o mesmo com as peças. Levaram. Foram limpas. Água quente também. E depois levaram. A solução que eu criei. 4 inches igual. E aqui está. Vão ficar aqui. Expostos ao sol. Aqui o dia todo. E depois. Ver então. O resultado final. Ora então. Aqui temos a carcaça. Em água quente. A carcaça esteve. Exposta ao sol. Portanto. Cerca de 3 horas. 3 a 4 horas. Depois. De ter sido aplicado o produto. E agora. Metido dentro da água quente. A água tem que estar bem quente. Vocês veem ali também. As peças do. Portanto. Os botões. E tem aqui também. Os cartões de memória. Também está lá dentro. Isto. É. Só. Água quente. Não é preciso mais. produto nenhum. Porque ela também. Tem o produto. Na consola. E como tal. Essa é a espuma que aparece ali. Pronto. E agora. O que é que vamos fazer. Vamos passar só a esponja. Só com esta parte. Só para tirar. O maior. Não é. E depois. Já vos vou mostrar. Portanto. Como é que ficou. Mas antes disso. Vou ter que secá-lo. Com a ajuda de um secador. E pronto. E vai ser isto. E já. Já vos mostro. O resultado final. Então. Aí está pessoal. É assim. É assim que ficou. Como podem ver. Está. Está muito melhor. Voltou. A sua cor original. Está limpinha. Até mesmo. Aquela sujidadezinha aqui. Já desapareceu praticamente. É ali um bocadinho. Nota-se que é ali. Mas. Mas pronto. Ah. Ficou muito. Muito melhor. E assim. Assim se faz. Com aquela solução que eu criei. Ah. Agora. Vamos proceder ao próximo passo. Que é obviamente. Ah. Montar a carcaça. Ok pessoal. Então já temos o projeto concluído. Ora aqui está. Aí está a PS One. Parece muito melhor. Não é? Eu. Ao meu ver. Ela está bastante boa. Como não limpei. A parte inferior. Vejam lá. A diferença. Nota-se alguma. Não é? Eu. Talvez pela camera não. Eu posso-vos dizer. Que aqui. Que consigo uma procedura da diferença. Bastante bem. Mas pronto. Ah. Está. E está muito bom. É uma solução. É uma solução. Sem ter retro bright. E sem ter água oxigenada a 40%. Ah. Se vocês quiserem fazer isto. Eu vou-vos deixar a lista de material no fim. E pronto. E foi assim. A restauração da cor da console. Ah. Queria-vos agradecer desde já. Todo o pessoal que tem acompanhado. E que me tem apoiado. Se vocês ainda não subscreveram este canal. Subscrevam por favor. Para a próxima. Estarei aí com outra coisa. Quero restaurar outra coisa. Mas não será uma console. Será outra coisa que a gente. Vocês depois logo veem. Mas estejam atentos. Irei fazer um vídeo sobre isso brevemente. Então muito obrigado. Por apoiar as cenas de Gamer. Estaremos aí para a próxima. Outras coisas. Ok. Vamos dar um Game Over nisso. Tchau aí pessoal. Tchau. Tchau.